Eu vou ser breve nesse assunto, mas dizer que o pessoal vai votar contrário ao orçamento por entender que o parlamento não tem qualquer papel diante do orçamento. Deputado Contes Pittencourt, conversamos muitas vezes sobre isso. Com essa taxa de remanejamento, esse orçamento é uma ficção. É uma ficção, qualquer coisa que a gente aprove aqui não vale de nada, absolutamente nada. Porque depois o governo faz o que ele bem entende, porque tirando o que é folha, ele pode remanejar quase todo o restante. Então nós aprovamos aqui, tem um enorme empenho, as emendas muitas vezes são de importante valor social e político, mas o governo aplica o que ele quiser e muitas vezes pode transformar essas emendas em moeda de troca com o deputado. O que é terrível para o papel do parlamento, porque o governo aprova se quiser, o governo tem ali as emendas que os deputados todos fizeram, chama o deputado e fala deputado, essa emenda que é importante para o senhor ou para a senhora, podemos aprovar ou não. E aí vira um grande mercado de emendas, é para isso, quase que exclusivamente, que serve essa peça orçamentária no parlamento. Tem inúmeros deputados da base que eu estou falando e estão concordando com a cabeça, pelo menos, porque sabe que infelizmente é isso, infelizmente é isso. E esse parlamento perde uma enorme capacidade para o bem do parlamento e para o bem da sociedade de ter um controle maior. Não se trata de ter um controle maior sobre o governo A, B ou C, mas está falando de contas públicas. E o episódio de hoje, que envolve a questão da liminar da desembargadora, é muito sério, porque para uma desembargadora chegar a dar uma liminar como essa, que é surpreendente, e é mesmo, porque é de coragem, depois teve que voltar atrás, imagina o que não aconteceu dentro do Tribunal de Justiça para que isso ocorresse, é porque essa liminar, presidente, vossa excelência sabe muito bem disso, é calcada em evidências. Nós vamos aprovar aqui uma peça orçamentária sem sabermos do cálculo do ICMS de benefício fiscal para diversas empresas. Como? Como que nós vamos aprovar um orçamento que nós não sabemos quanto foi dado de isenção, qual é o retorno desse benefício para as empresas, por quê? E, na verdade, o que tudo indica, presidente, é que essa informação não pode ser dada. É porque o governo não consegue dar essa informação, porque talvez, se o governo der a informação desse cálculo do ICMS para as empresas, nós vamos descobrir que existem ilegalidades e que as próprias decisões do Supremo Tribunal Federal estão sendo descumpridas pelo governo do Estado, porque existe um leilão de isenções fiscais para trazer investimento, o que contraria a decisão do STF. Então, talvez, por isso, não se possa dar essa informação. A desembargadora, quando determina que a gente não pode votar sem isso, ela diz o óbvio. Ela diz aquilo que todos nós sabemos. Nós não poderíamos votar sem essa informação fundamental. E aí, é claro que, enfim, o governo, sabendo da importância de não dar essa informação, consegue fazer a desembargadora voltar atrás. Mas, na verdade, é isso que está em jogo. A bancada do PT sempre fala do orçamento participativo, que é algo que eu tenho acordo no entendimento, no funcionamento. Agora, o orçamento participativo, deputado Conte, deputada Janira, ele é uma fantasia diante de um orçamento que tem esse grau de remanejamento, porque como é que você vai determinar qualquer nível de participação da sociedade num orçamento que o governo faz o que bem entende, com um percentual gigantesco desse próprio orçamento. Não existe margem para participação nesse modelo do orçamento. Então, sinceramente, não nos cabe outra coisa, a não ser votar contra essa decisão. E, para terminar, outro ponto indefensável é a ausência da CEDAI nas contas do Ciafem. Nós vamos continuar com o orçamento, deputado das Pazas, que está inscrito, se não me engano, como é que, Rita, que debateu isso longamente esse ano, como que nós vamos votar aqui o orçamento, que nós não temos qualquer controle sobre as contas da CEDAI, porque retiraram a CEDAI do Ciafem, como se não fosse de interesse público, onde se gasta e no que se gasta na CEDAI. Então, por essas e outras razões, presidente, nosso voto será contrário.